Me pare! E agora? Me pare para onde? Enjoy! Onde está? Nosso sistema. Fortaleza de dados. Ponte para a rede profunda. Está tudo tão vivo, tão real. O ciberespaço está sempre em movimento. Ele respira. A interface ajustará o fluxo e o refluxo de dados para a capacidade do seu cérebro. É um caso extraordinário. Está vendo alguma coisa que eu não estou? Sim. O ciberespaço. Ele é sempre tão... bonito. Então, quando a gente começa? Podemos começar. Está tudo pronto. Nós aprimos o seu link para a rede neural do Silver Ant por um tempo, para pegar o fragmento. Nós precisamos dos dados da AUT. Só da AUT. Isso só deve demorar. Brigitte! O que está acontecendo? 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 Que porra é essa, bicho? Viajou legal. Viajou. E agora? De qual vai ser? Vai jogar um corte no palco, botar a joelhada, encharcar de gasolina e botar fogo nele? Foda-se, Arasaca. A banda não é sua. Não é carreira solo. É, é sim. E você é a única que parece tretar comigo. Porque todo mundo já tá de saco cheio, até as tampas. Cansaram de tentar te fazer entender. Você é um doente do caralho. Você sabe muito bem por quê. Não, não. Pra mexer tanto com Arasaca e acabar morrendo por overdose de chumbo? Mas eu sou o único que tem visão. Então, a não ser que você tenha uma melhor, é como eu falei. Vai se fuder. Caralho. Oh, oh, o Kelly. Hum? Você disse que não vinha hoje? Não se dependesse de mim. Mudei de ideia, meu bem. Olha só você. Todo nervosinho. Vem, puxa. Cabeça. Isso aqui,BYE. Cara, vim,nche é você! Cabeça. Cabeça. Mudei de hoje? Mitchell? Vem paga lá? Vai ver quando estão saindo. E agora vai? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Puta que páreo, que delícia. Pena que é só isso. Qual foi? Fumar depois do sexo, não é zen o bastante? Tem que reescrever a arte da guerra também? Chega, Johnny. Acabou. Só não queria sumir sem dizer alguma coisa. Você não tem que sumir. Eu sempre... Vou te comer quando não tiver mais ninguém querendo. Não foi pra isso que você veio? Você é escroto pra caralho quando quer, hein, Johnny? Cara, tu tá um pé no saco hoje, hein? Não só hoje. Como é que isso entra num ouvido e sai pelo outro pra você? Estranho pra um artista. Tava tudo uma maravilha. O que que te deu? Não tô entendendo essa merda. Porque você sabia no que tava se metendo. Olha só, eu estaria pouco me fodendo se você fosse só mais um cuzão carismático e narcisista perseguindo seu sonho sem ligar pra porra nenhuma. Mas? É tudo mentira. O show, a samurai, a porra toda. Um puta conto de fadas. Não é roqueiro porra nenhuma, Johnny. Se orienta. Seu lugar é com os retardados que ficam por aí cheios de espuma na boca gritando morte, Arasaka! Entendi. Tá achando que me sacou todinho, né? Você sabe muito bem do que eu tô falando. Olha aí. Tá fingindo até pra si mesmo? Acho que esse é o seu maior talento. Fingir. Tu não tá entendendo. A gente veio aqui pra usar a cabeça do meu pau e não a outra. Ah, você tá com medo. O Gary também. Covardes. Só eu tenho o culhão pra enfrentar Arasaka. E porra, isso assusta você. Todos vocês. Claro. Johnny Silverhand, o maior incompreendido de Night City. Tá aí. O problema é esse. Por hoje já deu. Então some da minha frente, porra. Que isso tinha alguma importância? Que estamos juntos ao ponto de você se intrometer na minha vida? Mas que mente fértil, hein? Vai pra onde? Tenho compromisso. Silverhand! Aê! Out! Guarda pra... Pra próxima. E aí, até quando vai ficar putinha comigo? Vamos dar o fora daqui. Bora tomar uma com nós, Silverzell! Hoje não, meus chumbas. Mas e se essa for a única chance? Hein? Johnnyzinho. Que merda! E deixa em paz! Aê! Você tá achando que vai pra... Johnny! Eu sei que tá aqui. Deixa em paz! Johnny! Me solta! Che quebraram-me, Irmãe. O que é isso? Vamos lá, pode ir levantando Quanto tempo, Dionizinho Já tem o quê? Umas duas semanas que eu te remendei? Cara, que saudade Porra nenhuma, filho da puta burro do caralho Nem pra fazer um holocal, deveria ter voltado pro controle Ele é tipo um filho pra mim Tá vendo isso? E como tá indo isso aí? Rapaz, enfiei tanto tubo no teu rabo Que se ajustar mais um pouquinho Tu vai mijar café com leite Também meti um fígado sintético aí O teu tava parecendo um saco atolado de merda Que maravilha Vou viver pra sempre De boa aça Cadê a alto? Cadê quem? A mulher que tava comigo Ele só trouxe você e mais ninguém Caralho, pegaram ela Ninguém viu Pergunta pro teu salvador Diz que o nome é Thompson Era você lá em Watts? Temos que conversar É isso Uma gambiarra danada Mas ela vai aguentar Descansa um pouco Umas horinhas Pelo menos só para os pontos firmarem Johnny Ah, que se foda Você não vai ouvir mesmo Então fala Queriam ela Você Só tava de bobeira E tu, paradão lá Com o pau na mão Pensando na morte da Bezerra Se eu tivesse me metido A gente ia pro saco Viu o reflexo do cara? Porra nenhuma, né? Pois é Ele tava equipado de verdade Não era merda, não Então Tu tá atrás do quê? Atrás de notícias É doido pra sair nas manchetes É por isso que você foi lá Me tirar do asfalto? Nada A notícia tava pronta Mas os malucos Enfiaram num furgão E vazaram Você Pretende fazer alguma coisa? Ela era sua peguete, né? Não é da sua conta, caralho Hum Sei não, hein? É Me falaram que rolava uma atenção Mas paradas assim Tava pouco me fodendo pra você Só queria saber por que Arasaka levou a garota O sequestro da Alt foi pura consequência Eles queriam me atingir Você nem sabe o que ela faz da vida, né? A garota é uma das trilhas mais fodas E daí? Uma entre quantas? Não A única ligação com Arasaka É que o Johnny Silverhand Comeu ela Ela andou trabalhando pra ITS Programou um cai proibidão pra eles A mulher é foda pra caralho Arasaka Querela Sequestro era a extração padrão das corporações Fim de papo Espera aí A Alt encontra você hoje? Ela disse que precisava de ajuda E era sério Arasaka já tentou isso antes, né? Só que a Alt deu sorte Conseguiu escapar das garras deles Falando que tava com medo E queria a sua ajuda? Pois é E olha Agora eu tô entendendo por quê Tá E o que eles querem? O psicófago Uma I.A. Você ouviu falar? Ah, claro Nomezinho bem escroto pra uma lenda urbana Lenda ou caralho Psicófago é real E os seus chumbas da Arasaka Contrataram a criatura Toma essa Psicófago na mão da Arasaka Pra fazerem o que quiserem É brabo, né, meu parceiro? Tem noção, roqueiro? A Arasaka vai ser embatida Maneiro O resto tu me conta no caminho Tá mesmo duvidando de mim? Essa porra nunca muda A Arasaka queria me provocar E conseguiu Qual vai ser então? Bora? Pra onde? Pra Torre Arasaka Resgatar a Alt Só nós dois? Tá de sacanagem com a minha cara? A gente dá uma passada na Atlantis Tem uns chuns meus lá Vou ficar no carro Mas não vou esperar muito Vai esperar o tempo que for preciso Cadê a roque, caralho? Lá em cima Vai se fuder pra lá Silverhand! Tem uma conta pendurada aqui Que tu autografou Você viu a roque? Tá lá em cima Mas eu ouvi dizer que vocês não estavam... Pois é, ouviu errado Mas que palca crua Puta que me pariu Johnny! Rola de me ajudar aqui? Achei que você não tava falando comigo Sei lá Pô, que merda! Que tal agora? Agora você vai pra casa do caralho Não, não, não O Prótero não quer que seja mais assim Tu sabe com quem ela tava falando? Eu preciso de um nome Só um Bem que eu queria lembrar Sério mesmo E essa paradinha aqui ajuda a lembrar? É a primeira vez aqui, né? Quem é você? Esqueceu pra quem tu passou o trão? O Zohami dessa porra Eu só queria matar o alfado Johnny! Como é que tá aí, hein, Wilson? Tá rolando uma reunião particular aqui A Roque também tá aí? É, eu sou... Tá, tô ligado Particular, né? Prometo que vou ficar quietinho na minha Puta que pariu Odeio essa cidade Odeio esses canais de merda Esse bar escroto Você queria tá onde? Podia te levar embora Lá pra terra do meu clã Não tem muito trabalho lá, não Mas a gente arruma um jeito útil De passar o tempo Que déjà-ví bizarro Minha resposta é não Hoje não Amanhã, quem sabe? Johnny! Rogue Que surpresa te encontrar por aqui Estamos esperando um cliente Um que gosta de ser discreto Tão discreto que nem apareceu Bom, então já deu a minha hora Ainda tá puta com aquele lance lá? Que lance, Johnny? De você me apunhalar pelas costas? Botar o meu na reta? Ou me fazer de corna Com três piranhas Antes da gente terminar? Olha só, eu sei que a gente tem história Mas não dá tempo pra mimimi Eu não tô com pressa Parceiro novo, é? Te falar Esse charmezinho teu aí Não é isso tudo, não Ou talvez Seja a sua idade Tem trabalho pra nós, roqueiro? Ou veio só pra ficar de balela? Eu tenho um trampo, é sério Urgente, mas tô com os Eds É quanto? Sai fora Tem nada aqui pra você Agora tem O roqueiro resolveu abrir o cofre Sacou, não? Ele nem quer saber do trampo, porra Ele só tá aqui de putaria Da última vez que ele... É só ser mais esperto agora Pega a grana adiantada Então Quanto tu tem, roqueiro? É, com a ara saca Se não quiser se meter, eu entendo Se queria minha atenção Não conseguiu Mas se tiver querendo aquele descontinho na amizade Tá falando com o cara errado Arrancar o couro Dons corpos Vocês fazem isso só por diversão? Por diversão, mas nunca de graça Assim é só pros roqueiros É importante Quanto você quer? Ah, você tá com o rabo cheio da prata Ou tá achando que não vamos viver pra receber? De qualquer forma, roqueiro Tu vem com a gente Fechado Então é isso Urgente mesmo Porra, Johnny Não viu que tinha um filha da puta te seguindo? Senhor Silverhand Você vem com a gente Claro Deixa só eu terminar aqui Se não é o senhor Não vai sobrar nada Quando a gente acabar É, eu tô falando pra mim Cheguem pelo rabo Um helicóptero? Sério? Quem você ferrou dessa vez, Johnny? Recarregando Isso, manda ver Vamos embora daqui Vamos terminar com isso Você está de boa É Não dá uma coisa Para não Fudeu, elevador, agora Preciso subir daqui Rápido Elevador, rápido Tá vendo essa merda? É meu Prontos ou não Eu vou nessa E aí, vai demorar muito ainda? Tô de merda Até o pescoço Vai ter mais lá embaixo Pode apostar Estamos aqui fora Você vem? O Thompson está me esperando no carro Quem? O Midian Você não deve conhecer Arregaça a porra toda Atira Matira 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 Vai morrer Vai morrer E sobrepediu No Thompson A você É Vamos para mim O helicóptero pode voltar Vai, Papa Maravilha Maravilha O que você é? Rápido Vamos vazar dessa porra Bora, Papa Vamos na sua cola Tem gente da nossa cola Eu te protejo Cara, saca Se acertar no carro Fudeu de vez Vai morrer Pode ir Vai saber que mostra que ela vem em você Eu te protejo Maneiro E agora? Tem que dar o vestido dele Pega a próxima te grita E agora? Eu teates O que você tem que ver? Tem que dar o vestido dele Então, você vai conferir Na sua cola Mãe Azenio Nós gostamos Então vai Afinal Você vai conferir Ele Ah Fica Beleza. Quem vamos resgatar da Arasaka? Alt Cunningham. Trilhe a rede da IDS. Ah, aham. A torre. Devem ter levado ela pra lá. A coisa é só melhor, hein? De qual vai ser? Os imbecis aí têm um plano? Isso. Distrair eles. Fazer um barulho. A Nance, ela é boa de atrair a galera. Vou chamar. Montar tudo bem embaixo das janelas da Arasaka é descaralhar. Arrebentar os vidas. E vai ser um show do caralho. Estar. Start the riot! Start the riot! Contra a desobstrução! Violent sweetest of kids! Regência jornalista está no local, na Torre Arasaka. E todos concordam com uma coisa. Um agente psicoativo foi liberado no local, afetando todos a região. Beleza. Tá gravando essa porra mesmo? Por quê? Quer mandar um recadinho pro pessoal de casa? Faz o que quiser. Só não se mete no meu caminho. Thompson. Conhece ele bem? Não. Qual o problema? Não confio nem fui com a cara dele. Esses mídias dão azar. O quê? Ah, é? E se acabarem achando uma filmagem? Uma fita nossa invadindo a Torre Arasaka? A gente pensa nisso se conseguir sair. Bora! A gente não tem muito tempo. Sistema central. Temos que achar a central. O que é o local? O que é isso? Tem alguém? Escuta! Tem que achar! Não! Tem que achar que está fugindo de uma vez em uma vez em uma vez em uma vez em uma vez. Olha aí! Me dá um segundo, eu resolvo. Me cobre. Vamos terminar com isso. Se prepare, quatro indo pra cá. Se prepara. Cinco segundos, você virou. Vamos. Terrorista! Pronto. Trata! 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 Pratima ativo! Vai morrer, corpidista! Entra! Pratima! 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 Na verdade, eu fui atacado! Tinha um cheiro de merda! Quem diria? Maravilha! Maria, até que você é o índio às vezes. Minica, se protege. Tem que derrubar aquela porreça! Vem gostar aqui, não é? Vá que lá! Vai morrer! Não! É isso. Porra, a porta está tão ligada que só resolve com um tanque. Alguém tem uma solução? Deixa eu tentar. Ô, filha da puta! Usa isso. Ah, agora eu entendi por que trazer ele. Três, dois, um... É feito. Me ataca a pássaros. Não! Não? Cuidado! Que coisa que eu achei? Tome a da pé! Abaixa-se! Sugiro que não perturbe ela. O que você fez com a Alt? Coloquei ela no projeto de vida dela. Sai da minha frente. Alt. Alt, corre. Não faça isso. Ela está? Porra! Johnny. O que você está fazendo? Ainda está filmando? É só o que podemos fazer agora. Mostrar a verdade para o povo. Não vai mudar. Ela não... Johnny! Para! Está querendo matar ele? Vamos nessa. Johnny! Ela está morta. Fala logo. Sei que está se roendo aí. Me diz, o que houve com o Thompson? Sei lá. Nunca mais trabalhamos juntos. Deve ser porque você desceu o cacete nele só para se sentir melhor. O cara ficava souro gozando. Só queria usar a Alt. Quando Arasaka apagou ela, porra... Aquilo foi a cereja do bolo para ele. Se ela estivesse viva, ele mesmo matava. Só para melhorar a merda da história dele. Você nunca me falou sobre a Alt Direito. Sério? Tipo que... Sei lá. Que vocês eram um casal. Que ela criou o psicófago. Que ela morreu. E como é que ela vai ajudar a gente agora? Como fantasma? Ela não está morta. Conseguiu fugir. Eu vi o corpo. A Alt fugiu. Para dentro da rede. O Taed caô. Já cansei de trilha redes que foram morar com a Alice no Digimundo das Maravilhas. Não sabia que você acreditava nessa palhaçada. Não precisa acreditar. Só precisa fazer exatamente o que eu mandar. Quando descobriu isso? Ela fez contato comigo. Logo depois. O que ela disse? Que era prisioneira na subrede da Arasaka. Mas que não podiam ferir ela. E me pediu para não ir atrás dela. O que? Como? Dessa vez, ela queria que eu só deixasse para lá. Porque muita gente já tinha morrido por nada. Então, o que você fez? Consegui pegar duas cargas termonucleares primeiro. E aí você voltou para a torre Arasaka. Como sabe que a Altia ainda está por aí? Já faz meio século que você passou enclausurado na Mikosh. A Netwatch pode ter destruído ela. Eles tentaram, pode crer, mas aqueles corpos imbecis não tinham a menor chance contra uma IA livre que manja bem das pessoas. Eles estavam ocupados procurando ela no Palácio de Cristal. Ela estava construindo a cidade fantasma para Kang Tao. E a Rogue foi contigo, de novo? Paguei ela direitinho. Ela era a melhor. Você mesmo disse. Podia escolher qualquer trampo. Mas por algum motivo bizarro pra caralho, ela resolveu trabalhar para um roqueiro suicida. Um roqueiro que vivia sendo enrabado pela Arasaka. Antes a parada era diferente, guria. Nenhum mercenário se vendia para a corp. Era só gritar, bora comer o cu da Arasaka, que todo mundo se melava. Inclusive a Rogue. Os garotos voodus acham que sabem onde ela está. Além da barreira negra. Onde ninguém é capaz de alcançar ela. E a Brigitte está pronta pra ir até lá e invadir. Só pra encontrar a Alt e falar com ela. Tintin! 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 Beguita! Onde eventually aileri que chama ela! Tintin! Tintin! Tintin!